Dando um oizinho, eu vou falando, tá? O nomezinho de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Então nós já vamos começar. Hoje a nossa live realmente é muito rapidinha, né? Porque assim, eu sempre falo que é rapidinha e a gente fica aqui 3 horas no ar. Mas nós vamos finalizar, então é muito rapidinho, é bem... Falta pouquinha coisa aí pra gente fazer, ó, tá? Milda Medeiros de Caruaru, Pernambuco. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda, meu amor. Lá tem uma feira que dizem alguma coisa. É, que coisa boa. Aida Dourado, boa noite. Lourdes Gomes, boa noite. Regina Reck, boa noite. Sejam todos bem-vindas. Agora tá aparecendo aqui os nomezinhos. Conceição Oliveira. De Portugal, boa noite. De Portugal, um beijo. Lá são 4 horas na nossa frente, eu acho. Caramba. Lourdes Gomes, apareceu agora. É assim, né, meninas? Tem hora que aparece lá, tem hora que aparece aqui. Então, olha, eu já deixei aqui, conforme nós paramos a nossa aulinha da semana passada, já deixei tudo bonitinho aqui que nós vamos... Dessa forma, né, meninas? O forrinho com o corpinho, quem quiser acompanhar essa aula. Esse projetinho aqui, meninas, R$18,90, ainda tá na promoção, disponível na nossa lojinha virtual ou através do WhatsApp, tá bom? Pode me chamar que eu envio pelo WhatsApp ou por e-mail projeto pra vocês. Meu telefone é 229921-97706. Não se preocupe que durante a live nós vamos colocar esse telefone aí várias vezes pra vocês, tá bom? Valdete, Francisca, boa noite. Boa noite. Então, esse coelhinho aqui, vocês podem fazer ele assim, com pote, tá? Pra botar o ovinho. Ou vocês não podem, não preciso colocar a parte interna e nem o forrinho e fazer ele todo cheinho. Foi o primeiro que eu fiz, mas eu vendi que aí ele foi todo cheinho sem ter esse compartimento aqui, tá bom? Interno, ó. Então, eu só enchi normal. No projeto de vocês, vai esse bracinho mais compridinho, né? Como eu falei semana passada, e esse bracinho aqui pra botar botãozinho, tá bom? Lucena Alva Silva, boa noite. Boa noite. A Valdete tá achando lindo. Ah, ele ficou muito lindo mesmo. O outrozinho vai ficar uma fofura. E a cabeça também, meninas. Vai uma cabeça comprida pra gente fazer aqui esse fuchico. Pra gente colocar aqui, porque a gente vira de um lado, vira ele de outro, tá bom? Ó, deixa eu tirar essa alça daqui. E aí você pode mexer, ó. Também a criança pode brincar e coloca os ovinhos, tá ok? Essa alcinha aqui que tá atrapalhando o bracinho. Então, nós vamos começar aqui a parte, essa aqui que tá, ela não tá ficando sentadinha, que eu vou ter que tirar a roupinha dela, ainda agora eu tava vendo, que a areinha tá cá, que eu botei um pouquinho no saquinho de areinha, então ela ficou cá atrás. Então, ela, quando ela senta, na hora de montar, eu vou explicar pra vocês. Ela fica, ó, a areinha tá aqui atrás, eu botei um pouquinho de areia, tem que ficar no centro, que como esse aqui, ó. Tá, ó. Vou, nós vamos fazer aí o passo a passo, vocês vão entender. Pouquinho de areia, é um saquinho, ó, que eu já até deixei prontinho aqui, ó, bem pouquinho. Depois você pega a balancinha, eu vou ver quantas gramas tem esse saquinho aqui, tá? Se quiser aproveitar aí os 50% aí dos gabaritos, é só me chamar no WhatsApp, tá bom, meninas? 2, 2, 2, 9, 9, 2, 1, 9, 7, 7, 0, 6. Vamos continuar, então, aqui no nosso coelhinho. Finalizar eles é amor, porque eu também tô aqui procurando. É sexta pra tudo quanto é lado aqui em casa. Ele ainda tá procurando, mas eu devo ter colocado em outro lugar. Então, vamos lá. Olha, vamos começar aqui pela partezinha do corpinho, tá? Que vocês vão entender agora como que ele fica assim, todo fofinho, pezinho. Eu dei aí a lista de materiais, passei a lista de materiais pra quem comprou os projetos. Então, eu coloquei manta R2 ou espumazinha, né? Então, nós costuramos, eu costurei semana passada. Da mesma forma que a gente costura aí o corpinho. Então, se caso aí na hora vocês fizerem essa partezinha com espuma ficar altinha, é só cortar. A gente vai acertar agora no corpinho aqui. Então, o corpinho a gente deixa aí essa parte de baixo aberta. Nós vamos fazer um fuchiquinho aqui nessa parte aqui. Eu usei tecido plush, meninas, tá? E por dentro forrinho tricolinho, tá ok? Então, a gente vai fazer aí um fuchiquinho nessa parte aqui. E nessa parte aqui de dentro também eu vou fazer um fuchiquinho pra dentro, tá bom? Primeiramente, nós vamos colocar a nossa espuminha. Mas quem chegou aí, porque o meu telefone aqui tá... Não tá aparecendo as mensagens, como sempre, né? Sim, a mulher ainda tá na rua. Tá chegando ou quase? Ah, tá bom. Quase chegando. Então, olha, essa aqui, a minha manta acabou. Eu não vou comprar manta agora, meninas, porque eu tenho bastante acrilom. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu tô fazendo com acrilom, que eu tenho um rolo lá em cima. Porque a gente acaba comprando, usando e vai deixando os antigos, né? Então, eu tô usando o acrilom ao invés de manta, tá? Essa manta aqui é manta R2. Então, eu peguei um pedacinho que eu tinha ali, pra vocês verem que não precisa nem usar espuma, tá? Pode usar aí a manta, porque ela vai estruturar, vai ficar em pezinha. Ela não fica tão grossinha como a espuma, mas ela até melhor, né? Eu acho que vai ficar até melhor, porque o compartimento de dentro vai ficar maiorzinho. Vai ter mais espaço pra colocar o ovinho aí pra criança, tá bom? Então, é isso. Essazinha aqui, essa manta R2, ela é mais fininha. Eu tinha uma outra que era mais grossa. Então, dependendo da qualidade da manta que vocês comprarem, tem umas que são bem durinhas. Então, vai ficar show. E aí, vocês vão fazer exatamente a parte interna, a costura que nós fizemos semana passada na máquina, tá? Vocês não vão passar aí no plus, não, porque eu tenho que ter acesso aqui, ó. Vou colocar agora a espuminha e nós vamos colocar aí um pouquinho de enchimento também, pra que ele possa ficar fofinho assim, tá bom? Tem alguma pergunta aí, meninas? Vê se elas têm alguma pergunta. Não. Tem não? Deixa eu sair aqui e voltar. É, agora parou. Não adianta. Então, vamos lá. Ninguém pode estar falando nada. Então, olha. Vocês só vão ter que ficar ligadinhas que essa parte aqui lisa é pra trás e aqui tem a costurinha na barriguinha, tá? Porque faz essa partezinha aqui da barriguinha. E essa parte aqui de cima é a parte que a gente vai colocar a fitinha. A gente já até pode colocar essa fitinha, porque aproveitar que ele tá molinho e a gente colocar essa fitinha aqui, tá? Eu vou usar aquela fitinha zero, tá, menina? Liza Viela, boa noite. Boa noite, eu tô agitada, menina. Ah, vucu, vucu danado o dia inteiro, Jesus. Rosemary Freitas, boa noite. Boa noite. Então, ó, vou usar aqui um pedacinho de fita, né, na cor da roupinha, que nossa roupinha é azulzinha. Então, eu vou usar a fitinha zero, tá? Aquela fitinha de cetim. E aí, aqui, na hora que nós fizemos aí as duas costurinhas, né, que eu bati a costurinha em cima e depois com o pezinho de máquina eu fiz mais uma costurinha embaixo. Eu não deixei abertura nenhuma, tá? Porque na frente, ó, aonde tem a nossa costurinha aqui com a divisóriazinha da barriguinha, é onde a gente vai fazer o furinho com a própria agulhinha grossa ou com aquela tesourinha que a gente tem aí em casa aí com ponta, tá, meninas? Qualquer tesourinha aí. Helena Cássio diz boa noite. Boa noite, Helena. Seja muito bem-vinda, meu amor. Aquelazinha... Pode ser. Então, a gente faz aí a aberturinha, tá? Só vou fazer aí um buraquinho aqui com a própria agulha. E aí, com a pontinha, só uma coisinha bem pequenininha, tá, meninas? Ó, só pra gente colocar a nossa fitinha. E eu vou colocar essa fitinha dupla, tá bom? Vou passar a fitinha dupla, ó. Qual o valor do projeto, a gente perguntando? R$18,90. Juliana Pereira, boa noite. Boa noite. Aí vocês podem comprar pela lojinha virtual, que tá lá já desde semana passada. O projeto é enviado por e-mail pra vocês em PDF, tá bom? A lojinha é www.telefurfuradepam.com.br Ou o meu WhatsApp, 22992197706, meninas. Lembrando a vocês que amanhã teremos live novamente. Que vamos começar aí nossos casais de coelho, tá bom? Meu marido já já vai mostrar aí pra vocês. Ó, tô passando a fitinha aqui em cima, que é onde, ó, vocês vão apertar, ó, aqui eu passei uma vez, ó, vão apertar, deixar apertadinho ou não, tá bom? Ó. E ele entra numa boa, ó, tá bom? Esse tecidinho plush aqui, meninas, é muito bacana. E essa parte de cima, ela tem que ficar assim, ó, meninas. Com essa aberturinha mesmo, tá bom? Vocês não fiquem preocupada no projeto, porque ela é larguinha em cima, não tem pence. Vou só amarrar aqui, porque nós temos que deixar essa aberturinha aí pra gente colocar a mãozinha aqui, tá? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar e colocar a nossa espuminha ou a manta. A manta vocês vão costurar exatamente conforme eu costurei a espuminha, tá? Não pode passar no ferro, meninas, mais uma vez, porque nós vamos colocar enchimento aqui também, tá? Nilda dos Santos, boa noite. Boa noite, Nildinha. Seja muito bem-vinda. Então, aqui, ó, vocês vão deixar no tamanho do moldezinho. Se precisar ficar muito compridinho, vocês cortam aí, tá bom? Tanto a manta quanto a espuma. A espuma, vocês podem comprar uma espuma bem fininha, não precisa ser grossa. Mas fica muito bacana, meninas, com a espuminha, tá? Porque a espuminha, ele parece que a gente usou um pote, sabe? Sônia Wicker, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Ó, então nós vamos cobrir. Ó, o nó, tanto que o moldezinho de dentro é outro, né, meninas? Não é o mesmo de fora, tá? Vamos deixar ele todo bonitinho. Acertar ele aqui. Luciana Grifo, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda, Luciana. Ó, então vai ficar pra dentro. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui um alinhavo pra fazer um fuchiquinho, tá? Foca aqui, Marília. Vou fazer um fuchiquinho e depois a gente vai colocar aí a fibra. Um pouquinho de fibra. Ó, tá? Vamos começar aqui por trás. Eu sempre falo, né? Quem quiser receber as notificações da nossa live, né? Quem gosta de acompanhar aí as nossas lives, coloca no seguir, tá? Na nossa página aí, a Telefofura de Pano. Coloca seguir, porque aí todas as vezes que eu entrar, vocês vão ser notificadas, tá bom, meninas? Muito importante colocar, seguir lá, né? E o Face agora, ele tá cheio de estratégia aí pra passar pra vocês notificar, porque a maioria das meninas, né, não estão sendo notificadas, tá? Vera Gomes, boa noite. Boa noite, Vera. Seja muito bem-vinda, meu amor. Vamos fazer um fuchiquinho pra dentro. Eu gosto primeiro de fazer esse fuchiquinho pra depois colocar a fibra, tá? Que aí nós vamos colocar a fibra em cima da espuma ou em cima da manta. Ó, fiz aqui. Agora nós vamos colocar um pouquinho. Eu coloquei um pouquinho desse enchimento aqui, ó, porque senão ele fica com essas sobrinhas. Tá vendo, ó? Então, eu vou colocar aqui, bem suave, cobrir todo ele. Vocês abram bastante aí a fibra. Marta Veneziani, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Isso aqui fez toda a diferença, meninas. É, ficou mais... Redondinho. Redondinho. Mais gordinho, bonitinho, né? Quem que ainda não tem esse projeto, que esse projeto tá muito bacana, meninas. Aí eu tenho dois coelhinhos prontos pra vender dele, tá bom? Tô fazendo aí um precinho bem bacana, que aqui já não tem aonde colocar mais nada, né, meninas? Então, ó, todos os projetinhos, peçazinhas de live, eu faço um precinho bacana aí pra vocês. Aí eu tô fazendo R$89,00 cada coelhinho desse pronto aí pra vocês, tá? E o kit dele, né, já vai o projeto no kit, eu cobrei R$69,00 com o projetinho, tá bom? Quem quiser. Aí vai o plush, né? Vai a espuminha, ó. Que delícia que fica, meninas. Uma graça. É, ele fica macio até pra criança brincar, né? Fica, é. E ele fica lindo. Se vocês não quiserem colocar, fazer ele com um pote, né, ele fica lindo. Todo cheinho. Eu vou ver se eu faço aí essa semana, porque eu tô lotada de coisa, meninas. Ainda tem que fazer nossa aulinha de amanhã, vou trabalhar à noite. Eu tenho trabalhado à noite, voltei a trabalhar a noite inteira aí, né? Porque senão eu não dou conta. À madrugada eu fico aí, porque tanta coisa pra fazer. O dia passa e a gente, quando a gente vai ver, né, meninas? Nossa, tem a coisa pra gente fazer ainda. Marcleide chegou. Ah, coisa boa. Seja muito bem-vinda, Marcleide. Aí ele fica todo, eu gosto dele todo cheinho. Todo fofinho, ó. Então, essa parte aqui da espuminha, ela tá sobrando, tá vendo, ó? Se caso sobrar muito aí de vocês, vocês podem cortar a minha e eu vou colocar ela pra dentro. Porque quando a gente coloca ela pra dentro, ó, ela fecha aqui, ó. Aqui embaixo, eu vou colocar a nossa, nosso pacotinho de areia. Vou dar uma diquinha pra vocês. Como é uma peça aí de... Pra criança, né? Eu não tava pensando. Porque eles ali, eu não fiz isso. Uma mácula aí de casa em oração. Ah, tá bom, meu amor. Mas eu tô dizendo aqui, Deus te abençoe, te dê saúde. Você tem que trabalhar ali. Tá, meu amor. Auzir, almeida, boa noite. Tá, mas é. Então, assim, eu tava pensando. Esse saquinho de areia, meninas, vocês podem envolver ele num... Fazer um saquinho de tecido, tá? Pra ele não ficar assim no plástico. E costura lateral. Coloca dentro de um saquinho de tecido, tá? Pra deixar elezinho aqui embaixo. Que eu acho que vai ficar até do pluxo mesmo, um retalhinho de pluxo que sobrar. Aí vocês vão envolver e fecha aqui um pacotinho, um pacotinho, uma coisinha, um travesseirinho. Um travesseirinho. Um travesseirinho, isso, de tecido. Tá? Porque ele vai ficar aqui, ó, né? Caso aconteça de estourar, isso aqui, apesar que vai ter bermudinha, né? E eu coloquei também uma rodelinha de tecido em cima. Mas é bom, se caso vocês quiserem, tá bom? Ó. Esse aqui, eu acho que ele tá... Vê se você tá vendo. Nilda Inês, boa noite. Lúcia Marbiletati, boa noite. Boa noite. Olha, meninas, aqui eu vou colocar mais um pouquinho do lado de cá de enchimento. Ah lá, fica bonitinho assim. Esse aqui ficou do centro. Esse já tá sentando. A areia é importante porque ele fica com aquele pezinho, um pouquinho areia, né? Pode compartilhar, Marquinhos. Ah, te agradeço, meu amor. O que foi, Mica? Então, a gente coloca um pouquinho aqui em volta. Deixa eu ser. Deixa eu ser. Ó, eu acho que tá bom. Tá vendo, meninas? O bacto disse que você tem aí já tá com o bombom dentro pra ficar sentadinho. É. Agora a gente fecha. Ó. Fiz o fuchiquinho pra dentro. Tá? Se caso ficar altinho aqui, aí a gente corta. Mas o molde que eu mandei pra vocês aí tá bem certinho. Acho que esse meu eu vou ter que cortar um pedacinho. Deixa eu ver. Não, é isso mesmo, meninas. Tá perfeito. Vamos fazer aqui. Agora eu vou arrematar. Arremate bem, tá bom? Eu arremato quando é coisa pra criança, meninas. Mas eu tenho bastante cuidado de arrematar muito bem, tá? Esther França, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Vou dar uma olhadinha ali na... Me dá aquele puxa ali. Vou pegar um pedacinho ali. Vou pegar um pedacinho ali. Pra fazer a parte de baixo aqui daqui a pouco. Ah, essa partezinha aqui da nossa... Já fui pro lado de cá. A gente já poderia sair já pra botar as perninhas, tá? Eu já vou colocar as perninhas aqui, ó. Ó, aqui em cima a gente vai abrir ele e vai ajeitar ele todinho, tá? Porque a gente vai fazer o fuchiquinho aqui também. Tá ok? Ó. Essa parte do forrinho, depois que a gente fizer o fuchiquinho, a gente ajeita todo ele aqui por cima. Ele fica top. Então, ele já virou o coelhinho bola, ó. Todo já ajeitosinho. Jusimari, boa noite. Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Marcia Veneziano, chamando aqui o pessoal. Obrigada, meu amor. Ó, a perninha, nós vamos colocar aqui, ó. Ó, uma virada pra cá. E a outrazinha virada pra cá, ó. Tá? Pra ele ficar assim, tá? Então, o que que nós vamos fazer primeiro? Vamos alfinetar pra gente costurar depois, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Meninas, quando vocês forem encher a perninha, essa parte aqui, ó, tem que deixar uns três dedinhos aí sem enchimento, tá bom? Então, nós vamos colocar eles assim, a perninha viradinha, pro lado de cá. Maria Nicole, boa noite. Boa noite, Maria. Seja muito bem-vinda. E a outra viradinha pro lado de lá. Foca aqui, Maria, pra elas verem. Ó. Tá vendo? Uma viradinha pra cá e a outra viradinha quase encostando aqui no fuchiquinho, tá? Aí agora a gente senta ele e vê se ele tá bonitinho, ó. Tá? Márcia Garcia, boa noite. Boa noite, Márcia. Márcia. Vamos ver se tá tudo bonitinho, peraí. Que eu não vi se eu cortei na mesma altura, tá certinho. Tá? Tem que ver aí a altura, tá, meninas? Pode chegar um pouquinho pra frente. Não precisa ser lá atrás, não. Vou mostrar de novo pra vocês. Senão a perna fica muito curtinha. Essa perninha, se vocês quiserem fazer ela mais prolongadinha, é só na hora que for riscar no tecido. Aí, ó, ao invés de colocar aqui perto do fuchiquinho, eu desci só um pouquinho, tá? Aí vocês vão deixando ele sentadinho até chegar a hora aí que vocês falarem, não, é aqui que eu quero, tá bom? A perninha. E pode deixar a perninha mais compridinha, tá? Márcia Souza, boa noite. Boa noite, Márcia. Seja muito bem-vinda. Ó, aí vamos fazer aqui uma costurinha. Vocês façam essa costurinha dessa perninha aqui, várias voltinhas, vai e volta, com tipo pontinho caseado, tá bom? A Maria Nicole perguntando se é porta-bombom. Tira a cabecinha pra ela ver. Porta-bombom. Ah, não, você já tá longe sem cabeça? Ó, aqui. Ó, nós vamos fazer a cabeça, agora eu vou mostrar aí como que eu fiz aí essa cabeça, tá? Ó, ovinhos, tá ok? Então, eu falo com vocês, né? Esse compartimento aqui de dentro, dá pra gente colocar, né, uns ovinhos, mas ele tá bem gordinho porque a minha espuma, ela é grossa. Então, se vocês fizerem na manta R2 e numa espuma com uma espuma fininha, esse compartimento vai ficar até maior por dentro, tá bom? Então, todo o processo aí vocês vão acompanhar exatamente como eu fiz esse aqui. É, ganha espaço, né? É. Que eu comecei fazendo ele todo cheinho, depois eu tive essa ideia, falei assim, nossa, eu acho que eu vou fazer um forrinho. Eu tive essa ideia na hora. E vou colocar aí, fazer um compartimento, eu cheguei com um compartimento pra gente colocar o ovinho pra criança. E ficou muito bacana, meninas. Os meus primeiros que eu fiz. Já teve gente que dizia que ia botar aí, seria um porta-joia. Porta-joia, é. Isso aqui, vocês vão poder, eu tô fazendo com coelhinho, mas a gente pode fazer com bonequinha, depois eu vou fazer uma bonequinha assim. Vamos fazer uma bonequinha? Mara Alves, boa noite. Ursinho, boa noite, Mara. Então, ursinho, vou fazer um ursinho, vou fazer uma bonequinha. Agora que eu fiz isso aqui, aí a criatividade vai, né, meninas? Vai longe, né? Vou fazer com uma bonequinha primeiro, pra que a gente possa botar aí uns acessórios, tá? Então, eu vou e volto pra deixar essa perninha aí bem presa. Marceline Santos, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda, meu amor. Marta, obrigado aí, você tá chamando o pessoal. Obrigada, meu amor. Vamos lá, vamos chamando, acordando essas meninas aí. Elza Pontieri, boa noite. Boa noite. Eu não costumo entrar sexta-feira, né, menina? Eu só entro sexta-feira, quando eu tenho aí, ou projetos aí, pra finalizar. Então, como nós temos aí, o projeto dos nossos casais aí, mostra pra elas, os casais maiores. Boa noite, Adriana. Elza tá aqui também chamando as meninas. Obrigada, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Mostrando o que você falou. Os coelhos grandes. Ah, tá. É o Petru, que é a Catarina. E o verdinho é a Mia e o Dudu, meninas. Nós vamos começar eles amanhã, tá? Deixa eu arrematar essa linha aqui, trocar essa linha. Então, esse é o casalzinho. Amanhã eu vou colocar a cenourinha também na mão do nosso Dudu, que ele tá sem a cenourinha. Esse casalzinho verdinho também vai com a coelhinha, tá? Pequenininha. Com a Mia e coelhinha, tá? Que a Catarina tá segurando. Então, todas essas aulas aí, meninas, nós vamos fazer elas abertas no dia e depois elas vão ser direcionadas pro grupo. Só vão acompanhar depois, ver novamente as lives, quem comprou o projeto. Aí vão ser direcionadas pro grupo, tá? E lembrando disso, a partir de amanhã eu tô colocando vocês aí no grupinho fechado. Quem já comprou o projeto deles, tá bom? Vocês vão ser direcionadas amanhã. Tá ok, meninas? Pode deixar que eu vou passar o link aí pra todo mundo que comprou o projeto. Se eu não passar amanhã, domingo eu passo aí pra vocês. Mas se vocês puderem me dar um oizinho, Simone, passa o link aí pra mim do grupo. Tá bom? Que aí amanhã à noite vocês já vão ter aí a primeira aula. Vou tentar editar ela pra ela ficar bem rapidinha, né? Porque a live a gente fala oi, boa noite, boa noite. A gente ficou um tempinho aí na boa noite. Vai trabalhar domingo? Domingo é dia de comer frango de padaria. Quem que tá falando? É o que eu tô falando. Aqui em casa a gente come só frango de padaria, né? É coisa melhor. Ai, meu Deus. A semana toda ocorre no dia. Simone não vai pra máquina, pra cozinha, só de vez em quando. De vez em quando eu vou fazer umas gororó balabraba. Mas domingo eu gosto de adiantar bastante aqui no ateliê minhas coisas. Então eu fico aqui direta, ele vai, almoça. E eu fico aqui adiantando minhas coisinhas. Os kits, meninas, estão todos prontos. Só falta a sola de madeira. Valdira Luiz. Então essa semana, segunda-feira, já tá saindo os kits aí pra vocês, tá? Boa noite, Valdiria. Ela tá achando lindas coisas. Obrigada, meu amor. Então amanhã a gente vai ver aí o dia. Se eu, né, for colocar novamente na lojinha de gabarito. Eu falo com vocês, tá bom? Fizer aí, vamos ver. Vai depender aí da... Da chamada aí de vocês. Essa parte aqui de baixo, meninas, eu vou colocar um pedacinho de plush. Mostra aí. Vou fazer aqui um circulozinho, um pedacinho... E aí a gente pode colocar aí um... Maria Helena tá achando lindo. Ah, ele é muito fofo. Vou deixar ele assim. Porque eu apertei muito aqui, peraí. Esse aqui, então, foi de teste. Tá mais bifurcado. De vocês, tá mais larguinho, tá bom? Sempre tem uns primeiros aí, né? Porque o outro que eu enchi primeiro, que eu vendi, foi teste. Esse foi teste que eu fiz. Foi um dos primeiros. O de vocês já foi o bracinho mais compridinho. Porque esse aqui, ele ficou muito assim curtinho. Então o bracinho já foi mais compridinho de vocês, tá? Essa parte de cima aqui, ó... Já deixei ele com abertura maior. Tá ok? Então... Mas é, tá perguntando se você vai vender as folinhas de MDF separado. As folinhas dos coelhinhos, né, Masé? Posso ver sim, minha filha, pra você. Tá? Você quer pros dois casais, né, Masé? Que são diferentes, tá? Deixa eu só fazer aqui um circulozinho. Ué, já vai levantar? Vem cá. Ó, vai gritar não, é, com esses ossinho aí. Oi, meu Deus. Vamos lá, querendo. Vai lá. Pesada. Só pra costurar esse tecido na minha cinja pretinha. Ué, por quê? O plush? Não. A Elza falando. O plush, ele é fácil de fazer. De costurar. Deixa eu diminuir mais. Não é difícil, não, o plush, não. O plush, ele é muito gostosinho. Pronto. Então, aqui, ó, vocês podem costurar. Depois que vocês colocarem aí, costurarem a perninha, vocês podem costurar ou passar uma colinha. Colinha, aquela colinha de tecido, né, que eu tenho ela, um tubinho aí, aquela universal. Universal, aquela cola de tecido, meninas. Não é aquela cola de instantânea, não, tá? Que depois você me mostra pra mostrar pra elas aí, Mariana. Pega o tubinho aí pra mim que eu vou passar ela aqui, tá? E aí, já, a gente já cobra aí. Se vocês posturar, fizerem também esse tecidinho aqui oval, vai cobrir as perninhas todinha, tá? Então, agora, nós vamos também fazer um fuchiquinho nessa parte aqui do forrinho. Me dá aí que eu já vou colar. Ó, meninas, já vou deixar colando aqui. Essa colinha aqui, ó. Foca aí, Mariana. Tá? Tá bom? Então, nós já vamos... Pode deixar bem pertinho aqui pra elas verem. Nós já vamos colocar aqui, ó. Eu já vou colocar aqui dentro também um pouquinho. Então, né, eu já contei essa dizendo que todo tecido elástico repuxa e arrebenta. Então, é falta de regulagem aí na sua máquina, hein? Tá? É, o ponto deve tá... É, muito pressionado. Se tá puxando, né? Ó, meninas, ó. Tá? Enquanto isso, a gente vai fazendo o fuchiquinho aqui. Nessa parte do forrinho, tá? Então, vamos lá. Vou fazer também esse aqui, ó. Entrando ele, virando ele pra dentro, ó. Pra ele ficar com o acabamento bonitinho, ó. Tipo uma bainhazinha, tá? A gente vai apertar ele bem. Meninas, esse coelhinho aqui é muito rápido de fazer. Eu fiz em duas aulas, né? Porque a gente conversa. Semana passada eu mostrei a coleção, né? Nova. Então, demorou bastante. Mas ele é bem rápido de fazer esse coelhinho, meninas. Tá? Moldezinho aí tá todo pronto aí pra vocês. Eu sempre, quando eu vou fazer fuchico assim, eu boto o dedo aqui dentro pra ficar bonitinho, né? Agora eu aperto ele todo, ó. Tá? E vamos arrematar. Terezinha Jesus, chegou atrasada. Seja muito bem-vinda, Terezinha. Importante que você tá aí. Aí, meninas, início da live eu fico no maior agito, né? Maior correria pra poder entrar. Depois eu vou me acalmando. É uma correria que só Jesus. Meu Deus do céu. É, Aba. Eles tão bem chegando. Coisa boa. Ó. Fiz o fuchiquinho pra... Tipo uma bainha. Pra dentro, tá? Vou arrematar ele. Se vocês tiverem etiquetinha, pode colocar uma etiquetinha do ladinho aqui no forrinho na hora que vocês tiverem costurando lá na máquina. Tá? Bota a etiquetinha aqui pro lado de dentro. Ou pro lado de fora. Aquela etiquetinha, bandeirinha. Tá? Ó. Aí a gente vai colocar ele pra dentro. E agora a gente abre. Meninas, não sei se eu falei com vocês, mas eu acho que sim. Essa espuminha ou a... Fecha a porta ali. Minha... Minha gata... Ela parece uma criança. Ela quando fica sozinha, assim, ela desceu. Ela tava aqui em cima. Aí ela começa a gritar. Você já tá... Eu já tô acostumada. Ó. A minha espuma eu deixei abertinha até aqui. Né? Na aula passada eu falei, né? E passei um retrocesso, tá? Pode fazer com a manta também. Porque pra eu não deixar ela aqui, ó. Fechando. Bifurcando essa parte aqui. Então, aqui, ó. A minha espuma tá aberta, tá? Ela tá aberta. Ela começou daqui, ó. Eu vou costurar daqui pra cá. Então, aqui, ó. Foca aqui, marido. Pra elas verem. Que ela tá abertinha. A minha espuma, ó. Vê se vocês conseguem ver, ó. A espuma, ela não tá grudadinha. Uma do lado da outra, ó. Tá? Que aí, ó. Ela fica com um espaço bem legal, meninas. Olha que bacana. Ó. E essa partezinha aqui. A gente vai botando ela toda pra dentro, ó. Com a mãozinha, ó. Tá? E a gente já fecha ela aqui. Ela ficou certinha. Por isso que o molde aí da espuma e da manta é diferente aí, tá bom? Foi diferente aí pra vocês. Tá ok? Irene Silva, boa noite, de Portugal. Boa noite. Seja muito bem-vinda, meu amor. A maioria das meninas me perguntaram essa semana. Simone, você colocou o quê? Garrafa pet? O que é que você colocou? Ih, não foi, né, meninas? É todo de tecidinho, tá? Então, vamos lá pra cabeça, meninas. A cabeça, a gente enche ela aqui, ó. Essa é a comprida, que é dessa forma aqui pra gente colocar tipo fuchiquinho, tá? Dentro. Se caso vocês quiserem encher só ele todo com enchimento, então ela é curtinha, vocês vão fazer aí um alinhavozinho fuchico e costurar normalmente o pescocinho como a gente faz todos os bichinhos, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Também eu vou fazer um alinhavo aqui embaixo. Tá ok? Marilda Gomes, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Deixa eu pegar só uma agulhinha fininha aqui. Pegar bastante agulha? É, bastante linha. Vou pegar uma agulhinha comprida, porque a gente vai ter que subir ali. Mariela, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda, Mariela. Tá sumidinho, hein? Ó. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o meio de trás, nas nossas duas costuras aqui da cabeça, tá? E vamos fazer um arrematezinho primeiro. Porque se a gente não fizer esse arremate, na hora que a gente puxar, ele pode vir com o nozinho, tá? Então, a gente faz esse arremate aqui. Ney Castro, boa noite. Boa noite, Ney. Seja muito bem-vinda, meu amor. Esse aqui eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Aqui embaixo. Que eu quero deixar, se ele ficar muito cheio, depois a gente tira, tá? Vocês podem botar também esse enchimento depois. Vamos fazer também aquele alinhavo entrando, virando a agulhinha, ó, pra dentro, ó. Foca aí, Mariela. Pra que ele fique com uma bainhazinha, ó. Tá, ó. Faça a virinha aqui na agulha, ó. Tá bom? Ó. Vou virando. Mariela, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Deixa eu tirar depois, eu vou botar. Ó. Elas estão conseguindo ver? Uhum. Até no meiozinho aqui da cabeça. Gileia Batista, boa noite. Boa noite. Tá lindo esse coelho. Obrigada. Vai ter molde disponível? Então, o moldezinho é pago, esse molde. Olha, pra outra semana eu vou ter um moldezinho aí gratuito pra vocês, tá, meninas? Valdira. Tá bom? Valdira, Luiz, boa noite. Terezinha de Jesus. Boa noite. Acho muito legal coelhinhos, mas nunca fiz. Ah, eu amo. A Páscoa, meninas, eu sou encantada, né? Segunda data aí, né? E aí, comemorativa, né? Depois do Natal é a Páscoa, que eu amo. Fazer cenourinha, alface. Não, tem um alfacezinho ali que eu tô fazendo. Então, aqui, meninas, eu acho que tá o suficiente, porque nós vamos fazer outro alinhadozinho em cima. Primeiro a gente faz embaixo. Nós vamos arrematar aqui, ó. Se vocês quiserem também cobrir aqui depois com uma rodelinha de tecido com o próprio plush, tá bom? O plush, ele não desfia, vocês podem cortar o soft também, não? Vocês podem fazer esse coelhinho com o soft. O plush, unifloc, ficou lindo, eu fiz um com unifloc, né? Aliás, o que eu vendi foi com unifloc, tá, meninas? Então, fica lindo. Mas, com o plush, eu gostei demais, porque ele ficou tão macio, tão gostoso. Então, vocês vão usar aí o tecidinho que vocês têm em casa, arrematam bem, tá bom? Você falou o valor do... O projeto é R$18,90, desculpa. É, Gilberto, eu pergunto. Precinho top aí pra vocês, meninas, tá? Então, ó, tá aqui. O que que eu vou fazer? Essa partezinha aqui, ó, eu deixei uma alturinha aqui de uns três ou quatro dedinhos, e fiz um outro alinhavo em cima, tá? Aqui, ó. Venho, ó, uns quatro dedinhos e faço um alinhavozinho aqui, ó, ó. Nessa partezinha aqui, ó, da curvatura, ó, da cabeça, ó. Tá vendo? Essa curvatura aqui, ó. Então, deixa eu começar por trás, meio de trás da cabeça, tá? Ó, vocês podem marcar aí. Ó, quatro dedinhos meus, ó, vai bater exatamente na curvatura aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Já coloquei a linha suficiente, porque ela vai trazer aqui, ó, que tá aqui, e aqui eu vou fazer um alinhavo. Eu vou só arrematar. Pra puxar lá. E ele já entrou aqui, tá? Ó. E agora a gente vai fazer aqui um alinhavozinho toda a volta. Só isso, meninas, ó, bem simplesinho. Ó. Só um alinhavozinho. E eu acho que essa linha minha não vai dar. Eu vou ter que tirar. Vou puxar aqui. Tá curto. Fazer em toda a volta. A gente vai puxar mesmo, né? Mas pra arrematar, eu acho que não vou conseguir arrematar. Ó. Aí a gente tem que apertar, pra que ele fique aqui gordinho. Eu fiz dois testes, né? De uma outra forma. Aí eu achei que não ficou legal pra encaixar. Aí eu tive essa ideia de fazer isso aqui. Então, eu achei que encaixou perfeito aqui, tá? Então, a gente puxa aqui, ó. E vamos arrematar. E aí ele fica bem gordinho embaixo, não sai, tá? Então, é isso aí, meninas. Ó, a Gileia aqui perguntando como é que é feito o corpinho. Vai ficar gravado, Gileia. É, o corpinho tá na live da semana passada. Ela chegou atrasada e eu acho que não assistiu o outro. Foi sábado passado, tá? Aparecida a Fátima, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda, meu amor. Ah, eu amo fazer coelhinho, meninas. Nossa. Gosto demais. Então, aqui, ó. Eu vou vincar agora meus olhinhos, tá? Os olhinhos a gente pode colocar primeiro a orelhinha, pra depois vincar os olhinhos. Ou já pode vincar os olhinhos, tá? Aqui, ó, a altura. Vocês podem fazer os olhinhos mais atrás. Deixar ele mais atrás, ó. Ou mais à frente, tá bom? Eu gosto de deixar eles mais atrás, tá? Que aqui eu vou vincar, botar o olhinho de plástico e a fuça. Tá ok? Vou começar por aqui, ó, meninas, tá? Vou só dar um arrematezinho aqui, na parte do tecidinho lá de dentro, que não vai aparecer, ó. Parte do plástico que tá viradinho. Vou fazer um arrematezinho e vou entrar. Já vincar esses olhinhos. Deixa eu ver aqui na direção, mais ou menos, que eu botei esse. Que eu gostei demais. Deixa eu botar aqui, ó. Vou vincar ele aqui, venho, volto e pego no tecidinho embaixo. Ó, tá? Por isso que tem que ser uma agulhinha mais compridinha. E aí eu vou vincar um pouquinho, tá? Essa parte aqui, nós vamos colocar a nossa orelhinha aqui, ó. Tá na mesma direção, né, Marilu? Vê. Aqui, tá, né? Não é que eu falo a altura da fuça? Tá, né? Então aí eu vou, novamente... Glória, aventura, boa noite. Boa noite, Glória. Seja muito bem-vinda, meu amor. E, ó, vem e sai de novo. Tá? E vou pegar no tecidinho embaixo. Agora eu vou arrematar. Tá? Vou tirar essa linha. Não pode vincar muito. E vou dar um nozinho aqui. Vou botar mais um pouquinho de linha aqui. E... Linha dupla, tá, meninas? Que eu tô usando, hein? E aí eu arremato aqui de novo. Glória, tá aí? Uhum. Tá aqui chamando o pessoal. Obrigada, meu amor. Ó, agora eu vou entrar e vou vincar o olhinho de cá. Na mesma direção. Eu vinquei em cima da costurinha, tá, meninas? Ó, não puxa muito não, porque senão vai ficar deformado, tá? Vou de novo lá em cima. E vou descer e arrematar novamente. Me dá ali o olhinho ali, amor. Não esquecendo, meninas, que eu tenho aí dois coelhinhos pra vender dele, tá? Pronto. Quem quiser é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Tá bom? Tá bom? Pronto. Então, agora, nós vamos colocar o olhinho pequenininho. Me dá a nota com essa tesoura. A preta tá por aí? Porque essa tesoura aqui é a... Botei pra cortar? É. Vamos escolher aqui, se eu vou colocar aqui o pretinho, que eu tenho ele, o olhinho azul. Vê o que vocês acharam. Vocês acharam que o olhinho azul ficou mais bonitinho do que o pretinho? Me falem aí, meninas. Margarida Silvestre, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Dá a opinião aí de vocês, olhinho azul ou olhinho pretinho? Deixa eu ver o tamanho aqui do narizinho. Ah, tá a fuça bem pequenininha que eu botei. Eu tenho, acho que esse olhinho é menor. Vê se o tamanho dessa fuça é essa aqui. Não, mas tá muito pequenininha. Azul. Azul, né? Preto. Azul e preto. Bota um do lado do outro. Ai, ai, deixa eu ver aqui. Ih, que parecia aqui de puxa pra ver a gatinha aqui. Azul. Azul. Tá aqui, azul? Azul tá ganhando. Deixa eu ver se esse aqui é o menor azul. Tem um aqui que é bem pequenininho, ó. Esse aqui é bem pequenininho, ó. Esses olhinhos também servem pra amigurumi, né? Preto. Preto, tá. Nossa, mas o azul tá ganhando. Tá ganhando? Por quê? A roupinha vai ser toda azul, né, meninas? Se falar nisso, já secou aqui, a gente pode botar a bermudinha, né? Essa bermudinha aqui, a gente pode colocar, vocês vão escolher aí na hora, né? Deixar o elásticozinho pra frente ou a parte lisinha pra frente, né? Eu acabei deixando dela a parte com elástico. Meu marido, ah, mas tá tão bonitinho, por que que você vai botar pra trás? Então, a gente vai fazer aqui, vai ver aqui a melhor forma aqui que vai ficar bacana, tá? Alain de Fátima, boa noite. Boa noite, Alain. Seja muito bem-vinda, meu amor. Então, ó. A parte aqui da perninha eu botei um elástico, né, meninas? Tá muito fofinho. Ô, meu Deus do céu, que coisinha mais fofa, Jesus. Se vocês quiserem fazer aí a bermudinha de uma outra forma, vai ficar aí pro gosto de vocês. Se quiser deixar, ó, elezinho, eu não coloquei o menininho, né, elástico na perninha não, tá? Deixei sem o elástico, né? Elazinha assim, ó, ela eu coloquei elástico, ó, na ponta, tá vendo, ó? E essezinho também que eu fiz pra vocês aí sábado passado, eu coloquei elástico, ó, tá? Então, essa parte, Luizinha, que eu também vou deixar pra trás e vou deixar essa parte aqui franzidinha. Ó, essa partezinha que eu coloquei o elástico na perninha, fica top, porque ele fica todo fofinho, todo bonitinho, ó. Deixa eu só descer mais. Márcia Maria, boa noite, Alain. Boa noite. Então, a bermudinha cabe certinha, tá, meninas? Parece, ó, parece que vai ficar larguinha, mas não, certinha, fica lindo. Vamos ver aí a parte do olhinho aí, vai ser azul, Marida? Não vai, ajuda a mim. A vou, é? Corta aí, Marida, pra mim, o azul. Olha, meninas, vocês podem até, antes de encher, colocar o olhinho, mas eu não gosto, eu gosto dessa parte, eu gosto de colar. Aí vocês têm que colar bem, tá? Mas podem colocar com a pressãozinha também, eu não coloquei, eu colei e a fuça também. Mas vocês podem, antes de encher a carinha, colocar os olhinhos, né, já sabendo aqui a direção. Olha a foto que eu mandei no projeto pra vocês, marca com uma canetinha que apaga, né, com secador, com ferro, e coloca a pressãozinha por dentro, se vocês ficarem com medo aí, porque é criança. Ou vocês colocam a colinha de tecido, que é essa aqui, ó, que cola bem, tá, que é essa universal. Ou a cola quente, tá bom? Então corta aí, Marida, pra mim. Essa fuça aqui com tesoura comum, ela corta muito. Simone, você tem óculos pra colocar nos coitinhos? Óculos? Não tenho. Eu tenho que arrumar alguma parceria aí com esses óculos, que eu também adoro, meninas. Tem que ver aonde vende aí, depois eu vou ver com alguém, alguma parceria. Né? Então, meninas, vamos falar da orelhinha. A orelhinha, nós colocamos aí a parte de dentro, fiz a orelhinha, né, toda no pluche. E depois a gente costurou ela menorzinha, desviramos e batimos a costurinha aqui. Então, o que que acontece? Ela vai ficar uma valinha, tá? Vai ficar esse espaçozinho aqui na lateral, ó. Tá? Pra gente colocar um aramezinho. Também opcional. Se vocês não quiserem colocar um arame, vocês podem deixar ela caidinha sem arame, tá? Ó, então eu vou puxar ela, igual que eu fiz com essezinho aqui, ó. Esse tiquinho aqui, ó. Eu também fiz a orelhinha. Depois eu vou fazer a aula dele com vocês aí. Qual o valor do kit desse coelhinho? Não localizei o kit no site. Ah, não, não tem o kit lá, não. Marido não faz, não. Não, não faço, não. O que? O que não faz? Ó, óculos. E aí, faz orelhinha. Ó, esse coelhinho também franzia a orelhinha, tá bom? Tá? Essezinho aqui. Fazia óculos só de Papai Noel. Elisinho, semana passada eu tava aqui, eu esqueci de mostrar pra vocês. Corta. Corta, pode cortar. Aí eu franzi, ó, a orelhinha. Fica lindo. Eu tô fazendo um grandinho assim também aí pra vocês. Então esse aqui, o que eu fiz? Eu passei o aramezinho. Vocês têm dificuldade de passar esse arame, meninas? É só fazer aí uma parte, essa parte de dentro com espaço bacana, ó. Porque é bem fácil, ó. Vocês dobram aí o aramezinho, tá? Na ponta. E vai passando aqui, ó. Quer que eu tire pra mostrar pra vocês? Não tem dificuldade nenhuma. O que que a outra tá chorando aqui, meu? Vê aqui. Bota o lençózinho em cima dela aí. Ó. E aí eu vou também... Quer que eu tire o aramezinho pra mostrar pra vocês, meninas? Pra vocês verem? Não tem dificuldade. É só vocês dobrarem e ir passando igual um elásticozinho, tá? Tá tranquilo? Obrigada, Glória, por compartilhar aí pra gente. O kit, Elisabeth, é 69. Já vai o projeto incluso, tá bom? Quem comprou o kit do coelhinho, vai o plush, vão essas barrinhas, né? A espuma, vai todo completinho. A fuça, o olhinho. Tá ok? 69,90. Então, aqui, ó. Eu vou deixar essezinho aqui menorzinho dos outros, tá? Eu gosto sempre de fazer diferente. Vou deixar ele bem franzidinho, essa orelha. Vou puxar bem aqui. Esse aramezinho meu aqui, ele é mais grossinho, né? Ó. Tá? E vou cortar. Que sorte, boa noite. Boa noite. Então, ó. Vou deixar elezinho assim. Vou colocar ele... Aqui. Aí, a gente bota o forrinho. Vem com a mãozinha. Deixa essa espuminha, ó. Abre ela toda por dentro, ó, meninas, tá? A espuminha. Tem que ajeitar ele todo, tá? Ó. Então, ela vai ficar toda compactada aqui, ó. Toda certinha. O molde tá aí escrito direitinho. Molde do forro e da espuma ou a manta R2. Eu botei direitinho pra vocês, porque é menorzinho, tá? E aí, aqui, ó. A gente bota a cabeça. Tá? E vamos ver que antes... De eu botar os olhinhos, vamos botar... Ai, tipo litinho, meu Deus. Vamos botar aqui, vou furar. Pra gente colocar a orelhinha aqui. Por favor. O furador? Deixa eu ver o furador. O furador? Sim. Eu acho que essa tesourinha aqui fura. Deixa eu só... Ai, a cola pegou aqui embaixo. Pera aí. Ih, você vai ter que tirar ali. Ela pegou embaixo do... Pera aí, meninas. Ah, tá. Pegou debaixo da rodinha. A cola quente. A cola quente vai ter que ir ali. Então, eu vou tirar um pouco desse excesso aqui. A parte de finalização das peças é a parte mais gostosa, né, meninas? Então, aqui eu vou furar aqui, ó. Tá? Ó. Faço um furinho aqui e outro furinho aqui. Tá ok? Não pode ser na costura, tá, meninas? Ó. Faço aqui e vou mostrar pra vocês. Ó. Mostra aí, marido. Ó. E aí, a gente abre caminho aqui com furadorzinho, ó. Pra enfiar o araminho, tá? Ó. Tá bom? E aí, nós vamos colocar o nosso araminho. Vai ficar bem delicada essa orelhinha, sabe? E nós vamos colocar a colinha quente lá dentro, tá bom? Tem que ir abrindo caminho ali dentro da fibra, senão ela não deixa. Deixa eu ver a alturainha. Ai, meu Deus! Que fofuríssimo! Agora você vai chegar pertinho aqui pra nós verem. Tá? Primeiro eu faço assim, meninas. Eu coloco um alfinetinho. Pra ver se tá tudo bonitinho. Viro essa parte aqui. Faço uma bainhazinha aqui, ó. Boto pra dentro. Pra cobrir essa partezinha aqui, ó. Venho aqui atrás e coloco um alfinetinho. Pra ficar com acabamento bonitinho. Porque nós vamos mexer com cola quente, né? Então, já viu. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou virar essa partezinha aqui, ó. Tá? Pra dentro. Ó. Tá? Que eu vou entrar com ele mais. E já venho aqui com o meu alfinetinho também. Bacante, tá o chameleiro. Muito fofo, né? Ó. E vou também segurar aqui com o meu alfinetinho. Sendo que, que eu tenho que deixar o meu arame lá dentro. Se não depois, se a gente colocar a cola quente, a gente não consegue introduzir ele mais. Se eu, por exemplo, colocar esse aramezinho, tirar ele e for colocar a cola quente pra depois de colocar o arame, eu não consigo mais, tá? Então, eu tenho que colocar a cola quente com ele lá dentro. Vou te dar logo, ó. Por que eu derrubo? Então, vamos lá. Vamos colocar lá dentro pra ficar bem firme. Ó. Minha colinha tá bem quente. E eu já vou aqui abrir o meu tecidinho e vou empurrar ele, porque eu quero essa orelhinha bem pequena. Desse aqui, ó. Ó. Coloquei aqui e eu já tá viradinho, né? Então, a gente faz isso, ó. Com a colinha que fica em excesso, ele já vai, já colando a parte do, do pluxezinho, tá? Vou colar agora a parte de trás aqui, ó. Com bastante delicadeza, ó. Já tá pra dentro. Ó. Botar um pouquinho só de cola quente. Tá? E vou cobrir, ó. Não pode ser muito. Pra não ficar um acabamento feio. Ó. Então, eu fiz uma bainha, tá? Então, não dá pra aparecer. Aqui também não. Então, vamos colocar aqui um alfinetinho. Botar agora aqui na frente. Fica um acabamento muito bonitinho. E vamos colocar um alfinetinho aqui. Ó, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Vou levantar, ó. Que eu puxo e ele abre. Vou colocar a minha pontinha da cola quente lá dentro. Pra fixar bem esse arame. Não sair. Tá? Que é uma coisa pra criança. Viro, faço a minha bainhazinha aqui, ó. Cida Prado, boa noite. Boa noite, Cida. Elizabeth Alvite Alvite. Enviei mensagem no seu WhatsApp. Tá bom, meu amor. Obrigada. Acabando a live eu te respondo, tá? Ó, aqui também vou colocar um alfinetinho pra... Agora, eu venho aqui atrás. Eu vou fazer o acabamento de trás, tá? Já fiz antes, já fizemos a bainhinha, né? Então, vai ficar muito fácil, ó. A gente já deixa ele viradinho. Que agora eu venho, coloco a colinha, já viro, ó. Fica com acabamento. Ninguém vê que foi colado. Vou botar aqui no meu alfinetinho também, tá? Ó. Fazer com capricho, né, meninas? Pode virar essa orelhinha aqui, deixar ela viradinha. Ó, tá? Depois a gente vai ajeitar essa cabeça. Só pra gente poder colar aqui. Vou segurar um pouquinho a orelhinha. Amanhã a live vai ser desses coelhos aqui. Isso. Kátia Carvalho, boa noite. Boa noite. Chamem suas amigas pra... Pra participar da live. Desses coelhos aqui, ó. Vamos agora colar o olhinho. Esse olhinho azul é muito lindo, né? E vou colar o outrozinho. Quem não quiser vincar os olhinhos, tá? Cuidado pra não colocar excesso aí de cola, hein, meninas? Depois que a gente coloca os olhinhos é uma graça, né? Ó. Essa é aquela colinha que sai os fiapinhos. E agora a gente vai colocar a nossa... A nossa força, tá? Segura. Aí nós vamos bordar agora a boquinha. Segurar mais um pouquinho. Vou tirar os alfinetes aqui. Que já colou tudo. Ó. Tá? Deixa eu só botar aqui os lacinhos. O lacinho, meninas, eu fiz um pedacinho de 10 centímetros. Deixa eu mostrar aqui pra elas como que eu fiz. Cortei a minha tirinha aqui, né? Leninha Oliveira, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda, meu amor. Tereza Galo, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, Tereza. Ó, 10 centímetros por 5, tá? 10 por 5. Então eu virei... Foca aqui, marido. Ó, por um lado. E virei por outro. Botei em cima, ó. Na primeira vez da Rosilene. Seja muito bem-vinda. Liliane Jaconiak, boa noite. Ah, boa noite. Seja bem-vinda, meu amor. Ó. Então, eu fiz os lacinhos com 10 por 5. 10 de comprimento e 5 de largura. Fiz uma dobrinha aqui, uma virinha. Ó. Fiz outra virinha aqui, ó. Tá? Vocês podem fazer menorzinho. Ok? Aí eu vim aqui, ó. Passei um pezinho de máquina do lado de cá. E passei um pezinho de máquina do lado de cá. Cortei as pontinhas. Desvirei e fiz um alinhadozinho. Tá? Agora, eu vou colocar uma rosinha em cima. Porque ela é menina, né? Piedade Mendes, boa noite. Como está esse casal maravilhoso? Tudo bem. Graças a Deus. Tudo ótimo. Muito obrigada, meu amor. Três, três. Vou botar três rosinhas em cada um. Ou vocês podem também colocar uma só, tá? Essas minhas rosinhas. Segura. Faz um alinhadozinho. Desvira o lacinho. Faz um alinhadozinho no meio. Tá? Ó. Aí tem que apertar as rosinhas, tá, meninas? Ó. Então, agora eu vou colocar um lacinho do lado de cá. E outro lacinho do lado de cá. Tá bom? Ui. Se esfiar com Jesus. É, tá sem grambalha que você tava fazendo. O troço sai voando sozinho. Ai, Jesus. Depois de um dia agitado, né, amor? Eu deixo meu marido doidinho, menina. Cadê? Cadê? Tem dia que ele briga comigo pra eu almoçar. Porque se deixar, eu fico direto, ó. Tá bom? Deixa eu tirar esses fiapos aqui. Tem que comprar essa... Pistolinha. Essa... Bastão. Bastãozinho. Transparente. Tá? Porque esse leitoso, ele fica saindo essa... Esse fiapinho. Ó. Então, agora nós vamos bordar a boquinha. Eu vou bordar com... Que cor que eu vou bordar? Deixa eu ver. Azul. Mas esse azul é forte. Tá. Tá vendo? É. O marronzinho não gostou, não? Então, vamos botar esse azul pra ver como fica, né, meninas? Você botou o coelhinho todo azul. Você vai botar agora... Tem aqui as alcinhas que ainda falta colocar. Fiz uma estreitinha, uma amarelinha e uma azulzinha. A gente vai escolher já já qual que a gente vai colocar, tá? Então, pra fazer essa boquinha, meninas, vocês podem fazer antes de colocar a fuça, tá? Mas aqui não precisa. Aqui eu coloquei a fuça e depois que eu fiz a boquinha, tá bom? Que a gente faz por aqui, ó. Fazer um nozinho bem maiorzinho. A Glaucia voltou. Coisa boa. Isso aí. Tava na janta, né? Eu tô comendo aqui pão seco, né? Tá comendo, marida? Então, meninas, a gente vai colocar, introduzir a agulhinha aqui por dentro. Vamos sair aqui perto da fuça, no meio da nossa costurinha, tá? E vamos descer. Descer um pouquinho. Você tem como se aproximar mais um pouquinho? Que eu vou botar pra elas verem. Ó, entrei por aqui, que aqui tá abertinho, tá? Vou sair aqui, ó, debaixo da minha fuça. Eu gosto de botar a fuça primeiro, porque aí eu vou exatamente no biquinho da minha fuça, tá? Que eu vou vir com a minha agulhinha, ó. Venho no meio, ó, exatamente no meio, tá? Ó, e vou sair. Ó, ele vai parar, ó, tá vendo? Entrei por aqui, ó. Não fiz ela dupla, não, ó. Venho, vou descer aqui, ó. E já vou marcar, vocês podem marcar também com um alfinetinho, pra ficar retinha essa boquinha. Terezinha Aparecida. Oi, cheguei atrasada, mas cheguei. Importante que você tá aí, meu amor. Seja muito bem-vinda. Vamos marcar aqui, ó, pra gente não errar a altura, também o espaço da fuça pra cá, ó. Vocês podem vir com a fitinha métrica e marcar, tá bom? Então, ó, eu venho pra fazer ele sorrindo. Venho pro lado de cá. Ó, venho com ele aqui no meiozinho, ó, tá? E já faço isso aqui, ó, pra ver se ele tá retinho. Se eu coloquei aqui, ó, o meu alfinete tá na mesma direção. Deixa eu só levantar ele aqui, ó. Ó. Tá certinho ou tá mais alto? Tá mais largo? Tá mais largo, né? Vou estreitar um pouquinho. Vamos lá. Não deu pra ver? Peraí, deixa eu só de novo aqui, peraí. Vou dar duas voltinhas. Ele não tá ficando. Tá na mesma altura, não tá? Ó, é porque a linha tá molinha. Não? Tá mais baixo esse? Não desce. Descer? Sei não, eu tô vendo aqui a mesma altura. Vê. Ó. Então, tira o róculo, acho que é melhor. É porque você tá vendo? Ele tá torto ali. Peraí, peraí. Agora você vai querer dizer que eu tô usar o olho também, né? Olha. É porque a linha não liga o espaço. Tem que abrir bem mais ele. É porque ali... Ó, vê agora. Meu marido, ele... Milimetricamente... Ó, só faço isso pra ver se tá na altura aqui, meninas. Aí eu venho aqui, ó. Exatamente no meu meiozinho. Entro com a minha agulhinha e saio aqui, ó. Tá? Isso aqui é só pra gente ver se ele tá na altura. Exato, tá bom? A Sandra Marques chegou agora. Que coisa boa, Sandrinha. Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no meio e vou sair aqui, ó. Tá? Então, já que tá certinho, vamos ver, conferir agora. Por isso que eu não deixo a minha linha dupla. Porque se der errado, eu venho aqui e puxo, tá? E agora, ó. Vê se ficou agora certinho. Tá vendo? Hã? Tava torto? Tá vendo? Eu não tô tão torto assim como o joelhinho. Agora está certo. Ó, só lembrar. Ó. Vamos colocar aqui. Deixa eu tirar agora meus alfinetes. Eu venho de novo aqui, ó. E vou sair lá embaixo, tá? Vamos ver se tá certinho. Tá, né? Ficou? Tá, beleza. Olha, meninas. Tá bom? Ficou bonitinho, né? Agora eu vou deixar um arrematezinho aqui, ó. Não tem problema porque nós vamos colocar aqui a partezinha, né? Forrar aqui. Aí vocês podem aí usar a imaginação de vocês, né? Usar um outro tecidinho colorido, até o mesmo tricoline, pra colocar aqui embaixo. Ó, eu vou apertar bastante essa linhazinha aqui pra eu não fugir, tá? Vou arrematar bem, tá? Então, o que que vocês podem fazer? Elizabeth, Henrique, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda, meu amor. Vocês podem fazer com acabamento plush, que eu acho que fica bem bacana. Fala. É. A Sonha Baral diz que ele tá milimetricamente certo. Ele é super certinho. Os kits que ele vai fazendo lá, montando, super organizado, sabe? Eu sou toda espalhafatosa. Corto tudo, deixo tudo, depois que eu organizo, né? Ele não. Ele vai cortando, botando tudo retinho, direitinho. Se eu mexer um tantinho, assim, botar um pouquinho pro ladinho, ele fala. Você mexeu aqui? Mexeu aqui? Porque ele é todo organizado, né? Todo cheio de nheca e nheca. Eu não. Eu já sou toda espalhafatosa. Eu corto, vai cortar, pá, 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 pá. Corto tudo, depois eu dobro. Ele não. Ele corta, dobra cada coisa, vai fazendo. Ó. Pode fazer um menorzinho, né, meninas? Ficou muito grande, né? Vou diminuir um pouquinho, tá? Eu sou muito elétrica, muito... Tudo que eu faço é rápido. Eu, assim, né, entre aspas, né, meninas? Que eu sou lerda também. Mas, assim, quando eu vou mexer com tecido, que na vida eu vou até rir. Na live eu sou devagar. Mas aqui eu sou muito elétrica. Ficar quieto. Ficar quieto. Não, aqui em casa eu sou rápida, né, mano? Pode continuar aí, pode continuar aí. Não entra em detalhe, não. Ai, meu Deus. É que nós somos realmente, a gente é muito, assim, centrado nas coisas, né? A gente faz, eu confiro. Isso aí eu sou chato. Eu confiro mais de dez vezes. Não tenta explicar, não. Ai, meu Deus. Ó, então ficou bonitinho. As linhas estão, ó. Aqui vocês podem fazer uma costurinha, tá? Tá vendo? Não entendi. É elétrica, mas é lerda. Dá pra entender, Sonia? Não tem como. Eu sou elétrica. Eu sou mil por hora. Por quê? Eu faço muita coisa de uma vez só, né? Isso. E é devagar quase o parâmetro. E eu sou devagar, assim, quando eu vou explicar pra vocês. Eu acho que aqui na live eu sou devagar. Porque eu acho também que é o momento de calmaria, sabe? Que eu tenho com vocês. Quando começa a live eu tô mais agitada. Não sei se vocês já observaram. Ótimo. Aí quando tá sozinha a maré sobe, né? É, aí o mar fica agitado. É. Quando eu tô sozinha aqui, eu sou meio por hora. Aí vocês já viram, né? Que eu tenho que remar de acordo com a maré, né? E eu fico assim. Mô, você já fez isso? Mô, cadê você? Meu Deus. Ó, meninas. Pode fazer aí a alcinha larguinha. Olha que bonitinho. Ó. Ou fazer ela aqui, ó. Tá abertinho. Tá vendo? É porque eu não apertei aqui, ó. A gente tem que apertar aqui, ó. Pra ele ficar mais bifurcado, tá? Ó. É só apertar aqui, ó. Tá? Mas como a gente tira e bota toda hora essa cabeça, eu não deixo muito apertado, não. Porque ela não sai, meninas. Ó. Ela não sai, ó. Porque essa parte do fuchiquinho aqui, ó. Ela é grandinha. Então ficou bem bacana, ó. Na hora de colocar, vocês façam esse giro, tá? Deixa eu colocar aqui a alcinha. Deixa eu ver aqui o tamanho. Eu tava pensando em fazer ela botar uma alcinha amarelinha e uma azulzinha, sabe? Deixa eu só deixar no meio aqui, ó. Vocês podem passar uma costurinha também nesse elástico, tá? Ah, eu acho que eu vou tentar deixar tudo azulzinho. Porque tá muito bonito esse azulzinho. Não vai. Não tá? Vou botar aqui. Acho que dá. Dá sim. Vou dividir no meio. E aí, a gente vai, pode costurar. Ou colar. Eu vou colar, tá? Vou botar ela mais pra cá, pro centro. Porque o outro, ele ficou pegando no braço. Tá? Não é uma coisa que eu for brincar no meu jogo e costurar, não? É, pode costurar. Pra botar um botãozinho, né? Ó, concorda, marido. Diz que ele tá lindo. O azul tá. Tá lindo. Fartinha Pereira. Boa noite. Boa noite. Finalzinho, mas consegui, Simão. Obrigada, meu amor. Então, vamos colocar aqui, não é? Ficou mesmo o tamanho, não? Ficou. Colocar aqui no meio. Então, meninas, tá acabando. Eu falei que ia ser rapidinho. Quanto tempo tem aí de live, Marida? Acho que essa eu bati o recorde, ó. Duas? Tem não, tem duas horas não. Tem, Marida? Que isso. Vai fazer duas horas. Ah, vai fazer. Batiu o recorde, hein, meninas? Tem uma hora e quarenta e seis, mais ou menos. Ó, pode fazer, Elisinho, trançando. Aqui, eu vou cortar um pedaço dessa fita aqui. Tá muita fita. Ó, tem jeito até espantado. Inacreditável. Ó, a live de semana passada, eu coloquei aí no YouTube. Hoje, mas não editei. Vou editar, tá bom? Ó, se fosse colocar ela amarelinha também, ia ficar uma graça, olha. Tá vendo? É, mas fica... Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, aqui, ó, eu vou deixar ele de ladinho aqui, ó, tá? Vou fazer um xizinho aqui atrás. Tá bom? E aí, vai levantar essa calçola. Pode, é, aí no caso, meninas, vocês podem costurar, tá? E aqui, a gente pode botar um botãozinho. Ó, tá vendo, rapaz? É, diz que você nunca foi tão rápida. Viu? Elogia muito, né? O azul tá ganhando. Olha, meninas, que gracinha, meu Deus do céu, que coisinha mais gordinha! Por isso que eu botei o nomezinho dele de bola, meninas, porque ele é uma graça, né? Ó, agora a gente ajeita a cabecinha. Vou ajeitar só essa fitinha aqui, ai, esse fiapo, meu, eu fico doida com esse fiapo de cola. Vou apertar aqui. Pode passar duas vezes essa tirinha, tá? Depois, eu colei só um pouquinho pra vocês, porque depois eu vou costurar e botar um botãozinho, tá? Botei pouquinho a cola. Porque aí o bom é a gente... Ó. E essa parte aqui, meninas, vocês podem fazer mais umas duas costurinhas no elástico, se vocês quiserem. Tá? Ficou muito lindo, a Maria Helena Paula. Ai, ficou lindo, né? Olha, o casalzinho. Deixa eu ver se essa linha tá mais lá pra baixo. O casalzinho, tem um trio aí. É. Casal. Bota outrazinha aí no meio. E aí, meninas? Eu acho que não falta mais nada, né? Coloquei tão bacana que a gente pode virar ele de ladinho. Namorar, vamos namorar aqui. Deixou a lazinha de lado. Ela também vai ficar olhando aqui pra eles, ó. Aqui, essa lazinha aqui, eu apertei muita parte aqui da boquinha. Aí ela afinou a fuça dela, tá vendo? Então não precisa apertar muito aqui, não. Tá? Essa lazinha aqui ficou uma graça, né, meninas? E aí, essa aqui eu deixei aberta, mas vocês podem, ó. Pode virar elazinha. Deixar ela meio viradinha. Ó, assim de ladinho. Tá? Essa aqui eu não colei com cola quente, a orelhinha. Mas eu achei que ficou muito molinha. Colei cola de tecido. Então eu acho que a cola quente deixa mais firme, tá bom? Ó, essa aqui a gente pode virar também, tá? Deixar ela mais enrugadinha. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não comprou o projeto, tá bom? Pode me chamar aí no WhatsApp, meus amores. Meu telefone é 229921-97706. Nossa live, não falei que ia ser rapidinho? Uhul! O projeto está onde? A Terezinha perguntou. Então, o projeto está na lojinha virtual. Ou você me chama no WhatsApp que eu te envio, tá bom? R$18,90, meninas. Um precinho aí, ó. Chuchu beleza aí pra vocês. Deixa eu sair.